Oi Oi Tá apressado, né? Sim Vai pra onde é essas horas, irmão? Pro jantar de família Fica com medo, se também aqui tá em família, ok? Senta o cheiro aí Tem cheiro de mandano, mestre? Mas não um pouco, é bom Irmão, olha aqui Tá quando tempo sem ir pra igreja? Não sei Qual a cor da igreja do bairro, né? Jesus Erra baixo, no bairro não tem igreja, tá maluco? Agora você vai ficar aqui, vai estudar a Bíblia, tá ouvindo? É, tá comprando Fala baixo, né? Que vai estudar com o irmão mudo Se você não entender o estudo, vai virar padre Fala cá, mamãe